YouTube Ué, o que eu achei aqui Na cidade de Itaperuna Estado do Rio de Janeiro Tem Fusca aqui Que eu vou te falar Tem mais de um Fusca aqui Aqui, o que a gente tem aqui também A turma que gosta 71 Fusca né Suene 75 Fusca Esse aqui é o patrão Suene, é o manda chuva dos Fusca É Vamos ali filmar outra raridade Ali também Olha o Chevrolet aí Motor, gasolina, 6 cilindros O arranque dele é no pé Suene Original Original o arranque dele no pé Não conheço não, mas É no pé Ah tá Rapaz Essa variante é Variante 2 Tem livreto e nota fiscal esse carro Rapaz, tem história hein É Nossa Ah, lá, pra trás tem ali Tem ali Tem pra cá É muito Fusca hein Não, perde a conta Que tem que ir marcando, numerando Um por um Pra não repetir Porque tem Fusca demais hein Aí um vovão aí O Vanderlei O Vanderlei Não dá pra você vir aqui Pra poder reformar ele não 95 esse carro Só um dono 95 Aí ó O companheiro tá precisando de dó Geral nele aqui ó Aqui não tá achando Ninguém que faz serviço não Se tiver animado Vanderlei Pode chegar tá Olha lá Tem um outro E aquele Fusca lá Amarelinho É o É o enfeite É o É o Ficou no estaleiro Aqui ó Aí galera Mostra ali fora Ali também Olha outra raridade Olha a pala Único dono Olha que outro Fusca aqui ó Olha o apalão aí ó Foi do pai do suênio Tirou zero Câmbio na alavanca lá no volante Aí ó Nota fiscal e tudo Único dono Esse é raridade Beleza? Queria mandar um abraço pra galera toda aí Devendo um abraço aí pra turma toda aí É... Que me pediu aí Não deu pra anotar o nome da turma aí Mas um abraço aí Tá funcionando Aí ó É mil e quinhentos aí É Olha aí Olha lá Seiscentos e oitentos Não tem dez mil quilômetros O radar do 82 foi do exército Rapaz Seiscentos e oitentos do exército Que rapaz Vido degradê Pediu tudo no vinho Deixa eu passar por aqui pra ver se tá pra Pra focar ela melhor aqui É rapaz Tá meio apertado aqui ó Foi do exército Seiscentos e oito É gente Tem fusca aqui Fusca mais fusca mesmo Olha aí Diferencial de chevette Ó Um monte aí Beleza galera? Vou fechar o vídeo aí Um abraço aí pra todo mundo aí Um abraço aí